No Descompliquinha de hoje eu vou trazer vocês para assistirem um dos nasceres do sol mais bonitos aqui do Rio de Janeiro desse mirante que é incrível, então fica aí porque a dica de hoje, cara, vocês vão gostar. Bom dia, meu povo. São exatamente 4h56 da manhã, ou seja, um horário que eu deveria estar dormindo, mas eu já estou acordado porque hoje a gente vai ver o nascer do sol. A gente está indo para o mirante Dona Marta, que é um pico, assim, até perto do Corcovado do Cristo Redentor. É um lugar muito bonito que dá para ver, assim, a Baía de Guanabara inteira e é exatamente de frente para o sol, ou seja, a gente vai ver o sol brotando da terra. Até uns 20 minutos atrás eu não estava animado, não, porque acordar 4h da manhã não é bom. Mas agora que eu já estou acordado, acho que vai ser legal. E aí, meu povo. E aí, bom dia. Tudo bom? Para chegar no mirante nesse horário, a melhor forma é você ir de carro. E para ir com um pouco mais de segurança, a gente recomenda que você vá bem perto da hora do nascer do sol. Está um pouquinho escuro. Chegamos aqui no mirante. Estou tendo que usar a luz do meu iPhone de tão escuro que está. Quando eu olho lá para baixo, dá para ver a cidade e a vista é muito, muito bonita daqui de noite. Dá para ver a cidade toda iluminada. Mas a gente estava conversando aqui de que, cara, parece que eu estou em outro lugar do Rio, porque uma escuridão breu, a gente nem está acostumado a ficar andando na rua, assim, num lugar tão escuro esse horário. Aí, galera, começou o nascer do sol. Olha isso, cara. O céu está sangrando. Está muito bonito. Sol nasceu, meus amigos. Agora temos uma luz decente nesse canal. Olha que maravilha. Bonito pra caramba. Nunca tinha visto um amanhecer assim tão de cima no Rio. Muito, muito bonito. Já está cheio de gente, né? Porque vai amanhecendo, a galera vai chegando para tirar foto. E agora eu vou poder explicar um pouquinho melhor para vocês a vista daqui de cima, para vocês poderem entender onde é que eu estou. Então, a gente está do lado do Cristo. O Cristo está bem aqui em cima. Claro que lá a vista é, tipo, muito mais alta do que aqui. Mas é daqui, além de ser de graça, né? Dá para ter um quase 360 aqui, um 180 do Rio. Por lá de cá é o bairro de Botafogo. Lá no fundão é o Alagoa Rodrigo de Freitas. Ali dá para ver até o Forte de Copacabana, no fundo, Copacabana. Aqui, né? O Pão de Açúcar, Urca, Praia de Botafogo. Baía de Guanabara, lá no fundão. Com o Niterói do outro lado. E se a gente vira para esse lado de cá, a gente já tem, tipo, o centro da cidade. Dá para ver a ponte Rio-Niterói. Até a Serra do Rio dá para ver o dedo de Deus. Até o Maracanã dá para ver daqui. Bom dia! Bom dia, Brasil! Gente, apresentar para vocês, né? Que eu não apresentei aqui. Gui tem um canal show aqui no Rio também. O Rio for Fun, o Rio for Food. Ele dá várias dicas da cidade. O Instagram deles também dá muita dica do Rio, né, Gui? Exato. Esse daqui já está especialista na parada. Está especialista em fotos no Miranjo da Namar. E agora, partiu o café da manhã. Galera, todo esse passeio que eu fiz hoje é oferecido pela empresa de turismo Rio for Fun. Eles te buscam em casa, trazem para ver o nascer do sol, tiram fotos suas e ainda te oferecem esse café da manhã delicioso no final. Sabe qual que é a melhor parte? É que os inscritos do meu canal ganham 20% de desconto nesse passeio. O contato da empresa está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita, galera! Galera, é isso. Esse lugar incrível, bonitão. É gratuito, né? Tem algumas dicas para dar. Eu acho que você não deve vir aqui sozinho. Nem chegar aqui de madrugada muito cedo, tipo 2 da manhã. Chega no horário que, digamos assim, está todo mundo dormindo. Se é que você me entende. 5, 5 e meia. Não esquece de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo. E comentar aqui embaixo quais outros lugares do Rio você quer que eu mostre. e tem outros nasceres do sol muito bonitos na cidade para a gente poder mostrar para vocês. E até o próximo Descomplique An. Beijo, galera!